Eram só histórias. Meu tio viu o que ele queria ver. Degas se sacrificou para proteger este mundo. Mas ainda há trabalho a fazer. O que você entende de sacrifício? Tirana. A lei do paraíso nos proíbe terminantemente de interferir no mundo mortal. Porém, você o fez sem hesitar. Eu sou culpado, sim, Impérios, de fazer justiça enquanto você se esconde atrás de seu trono. Silêncio! Você responderá por suas transgressões. Você não pode me julgar. Eu sou a justiça encarnada. Nosso propósito é maior. Proteger os inocentes. Mas se nossas preciosas leis os impedem de agir, então eu não serei mais seu irmão. Você escolheu... Ser um de nós? Sacrilegio. Assim, eu caí voluntariamente. Pois a humanidade é a única esperança do mundo. Eu nunca acreditei em suas histórias loucas. Seu trabalho... inacabado. Eu o terminarei, tio. Pode contar comigo. Seu trabalho... A CIDADE NO BRASIL